A gente está recebendo esse projeto do Favela Sounds aqui, uma oficina de beat, que é uma linguagem que os meninos gostam muito. Essa oficina vai me trazer muitos aprendizados bons que a gente pode levar para a vida toda. O momento que vocês pegarem a mão aqui e que vocês vão verem que todo o controle, se for mais para frente, dependendo da força que vocês vão, tudo está na sua mão, tudo é com você. A educação financeira é muito importante para os negócios, porque a gente tem noção do que a gente precisa guardar para investir e o que a gente pode tirar para um gasto pessoal, para de repente estar investindo em algum outro produto a mais.